Oi? Entrega pro 102? Pode deixar que eu entregue. Eu que não vou entregar essa porcaria. O seguinte filme é uma produção do Departamento de Detecção de Doppelganger como uma finalidade educacional. Olá! Se você está assistindo a esse filme, é porque você é o novo porteiro do nosso prédio. O seu trabalho aqui será determinar se uma pessoa que quer entrar no nosso prédio é um Doppelganger. Como todo mundo sabe, Doppelgangers têm a habilidade de se transformar em uma outra pessoa e fingir ser ela. Mas alguns deles não são bons nisso e acabam gerando várias imperfeições. Você precisará prestar bastante atenção na aparência dos seus vizinhos. Ah! E não se esqueça de preencher toda a checklist de cada vizinho desse prédio. Você não pode deixar passar nenhum detalhe, porque isso poderia causar a sua morte e a dos seus vizinhos. É sério isso? Quando eu acho que eu finalmente encontrei um emprego minimamente decente nessa carniça, eu descubro que até mesmo trabalhando como porteiro, eu tô correndo risco de vida. Ô, mas tá difícil encontrar um emprego que preste nesse país, viu? Opa! Apareceu o primeiro inquilino do prédio. Olá, meu querido! Bom dia! Apesar do cabelo de shih tzu, até que essa mulher se parece com uma pessoa normal. Mas vamos conferir os documentos dela, pra ver se ela é uma anomalia ou não. Ela me deu dois documentos diferentes e bem aqui do lado eu tenho uma checklist de informações que eu preciso verificar sobre essa mulher. Que no caso são a identidade dela, a aparência, o pedido de entrada no prédio e se ela consta na lista dos inquilinos que vão aparecer no dia. Bom, primeiramente vamos pegar a identidade dela. Lois Stinliska... Stinliska... Stinlis... Ah, eu não sei falar o nome dessa véia, não! A identidade dela tem validade até o mês 10 de 1969. E por favor, não se assustem com essa informação. Esse jogo se passa em 1955 e o motivo disso é... Eu não sei. Agora, a gente pode aproveitar que a gente sabe o nome e o rosto dela. Vim nesse papel onde tá a lista de todos os inquilinos que vão passar na portaria hoje. E tá certo galera, ela tá bem aqui ó. Lois Stinliska... Ah, eu não sei o nome dela mesmo! E pela fotinho dela, exatamente essa véia mocoronga tá bem na nossa cara. Então, a identidade dela tá batendo e a aparência também. E o pedido de entrada também e ela tá na lista. Tá, a lista tá completa. Mas antes da gente liberar a entrada dela, se a gente vier aqui no papel dos inquilinos do prédio, a gente descobre que ela mora no apartamento 1, no primeiro andar. Aí a gente pode vir aqui nas pastas dos inquilinos, selecionar a pasta de primeiro andar. E aqui a gente vai ter as informações de cada inquilino desse prédio. E aqui a gente tem as informações das características da Lois. Mas o mais importante de tudo, a gente tem o número da identidade dela. Que a gente pode vir aqui e comparar com o número que tá realmente escrito a identidade. E aparentemente tudo bate. Então, ao que tudo indica, essa mulher é muito feia? É muito feia. Mas ela não é uma anomalia, então ela pode passar. Tá liberada. Vamos para o próximo inquilino. Que que é isso? Hã? Cês viram o que que eu acabei de ver? Acabou de passar uma mulher com o olho saltando pra fora. Aquilo ali é anomalia, hein? Enfim, mais um inquilino. Parou aqui na portaria, com uma nareba extremamente avantajada. Me lembra muito... Deixa pra lá, vamos só voltar pro jogo. Vamos ver primeiramente se ele tá na lista dos inquilinos. Robert Sky Pitchman. Ele mora no primeiro andar, no segundo apartamento. Vamos ver a identidade dele. Aqui a gente tem a sequência de números. Então a gente pode vir aqui na pasta do primeiro andar. Segundo apartamento. E, realmente, ele tá bem aqui. Robert Sky Pitchman. E aqui tá a sequência numérica da identidade dele. Então, a identidade tá batendo. A aparência tá batendo. O pedido de entrada no prédio tá batendo. E ele tá na lista de hoje. Tá liberado, meu senhor. Tenha um bom dia aí. Grande abraço. Será que vai aparecer mais algum esquisitão passando pela portaria? Ó, esse cara aí parece normal. Até aí tudo bem. Esse cara também parece normal. Graças a Deus. E aí está o próximo inquilino que precisa de checagem na portaria. E aí, cara, beleza? Por um acaso você sabe qual que é o sentido da vida, do universo e de tudo que está em volta de nós? Sei lá, meu parceiro. Eu sou só um poteiro. É sério que o jogo realmente quer que eu responda? Essa pergunta sem pé nem cabeça? Pizza de calabresa. Não, cara. Nada a ver. Tô dando fora daqui. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Sangue pra todo lado. Eu morri? Pô, mas eu não tava fazendo meu trabalho direito, não? Vocês não vão acreditar o que o pangaré aqui fez. Vocês se lembram que eu liberei a porta pra primeira inquilina que apareceu na portaria? Pois é. Depois que ela passou, o idiota deixou a porta do prédio aberta. É por isso que tinha um monte de gente passando na portaria depois dela e ninguém parava. Porque a porta estava aberta. Com certeza uma dessas pessoas que passaram era uma anomalia. Eu consegui a proeza de morrer no meu primeiro dia de trabalho. Eu sou um completo incompetente. Eu não acredito que eu vou ter que começar o meu emprego todo de novo. Eu não aguento mais gente estranha parando na minha porta. Bom dia, senhor porteiro. Opa, opa, opa. Essa mulher tem duas coisas pra gente analisar muito bem. Primeiramente, cada olho dela é de uma cor diferente. Acontece de pessoas terem heterocromia, que é justamente ter um olho de cada cor. Mas é uma parada pra gente analisar com cautela. E além disso, se vocês repararem ali embaixo, ela não entregou a identidade dela. Hã, suspeito viu? Primeiramente então vamos ver aqui na lista dos inquilinos. Essa mulher não está entre as seis pessoas. Vamos olhar o único papel que ela me deu. De acordo com o papel, ela mora no segundo andar do quarto apartamento. E o motivo da entrada dela no prédio é que ela mora aqui dentro e ela acabou de voltar do trabalho dela como uma chefe de cozinha. Ok? Vamos ver aqui na pasta do segundo andar. Quarto apartamento. Ih, rapaziada. De fato, tem informações dela aqui ó. Ela é uma chefe de cozinha e o olho direito dela é azul e o olho esquerdo dela é verde. Como ela está invertida pra gente, esse olho de fato esquerdo é verde e o direito é azul. Hã, mas espera aí rapaziada. Presta atenção na foto que está na pasta. Ela tem sardas na bochecha. Cadê as sardas dela aqui no rosto? Não tem nada. Será que eu proíbo ela de entrar? Ou eu ligo pra emergência? Vou abrir o vidro da emergência e pressionar o botão. Agora tem que ligar pro departamento de Doppelganger. Três, três, um, dois. Estamos ligando, estamos ligando. Você entrou em contato com o departamento de combate aos Doppelgangers. Um grupo de agentes está sendo enviado para o seu prédio imediatamente. Por favor, espere até que todo o protocolo ocorra. Será que ela vai ser pega? Será que ela realmente era uma Doppelganger? O protocolo de limpeza foi completado. Você pode continuar com o seu trabalho. Obrigado, senhor. Fico mais aliviado agora. Ô, beiçuda. A senhora não era Doppelganger não, né? Bom, pelo menos ela tem aqui uma identidade. De acordo com ela, o nome dessa mulher é Selene Sverschetz. Mas que porcaria de nome é esse? Todo mundo nesse prédio é russo, caramba. Já vamos conferir aqui no papel. O nome dela está bem aqui. De acordo com esse papel, ela mora no andar 1, no apartamento 4. Vamos ver o outro papel. Realmente os nomes batem. Uh, e parece que essa mulher é uma modelo. Vamos vir aqui então na parte do primeiro andar. Quarto apartamento. Nossa! Olha para essas informações do quarto apartamento, rapaziada. Ela parece ser gêmea. E as duas são modelos. Agora a gente só precisa ficar de olho na identidade dela. Aparentemente está batendo. São os mesmos números. Então eu acho que é seguro a gente liberar para ela. Falou, minha senhora. Agora sim a gente vem e fecha a porta novamente. Senão todo mundo que passar pela portaria vai conseguir entrar no prédio. Boa noite, porteiro. Porque todas as mulheres nesse jogo são extremamente beiçudas. Dessa vez essa mulher aqui não passou para a gente o papel com as informações. Ela só entregou a identidade dela. O nome dela é Mia Stone. Vamos ver aqui no papel. A Mia Stone está aqui. Falando que ela mora no terceiro andar, no primeiro apartamento. Vamos ver aqui no terceiro andar. E aqui está, Mia Stone. A identidade está batendo. O problema é que essas são as únicas informações que a gente tem sobre ela. E aqui embaixo a gente tem várias características físicas sobre ela também. E aparentemente tudo está batendo. Então a gente pode liberar a entrada dela. Falou, minha senhora. Fecha a porta. E lá vem a próxima inquilina. Ah, bom dia. Que seja, sei lá. Me deixe entrar logo. Espera aí, ô molecote. O nome dessa garota folgada é a Natasha Mikaelis. Estou falando que todo mundo é russo? Ela mora no segundo andar, no quarto apartamento. É isso mesmo. Ela está bem aqui. Pode entrar, menina folgada. Pode... Rapaziada. Essa mulher acabou de passar pela portaria. Ah, minha nossa senhora. E se essa mulher for a verdadeira? Eu acabei de deixar a Doppelganger entrar. Não, calma. Porque todas as informações dela batiam. Se Deus quiser, essa aqui é a Doppelganger. Vamos analisar o cartão dela. A Natasha Mikaelis. A identidade está batendo. Vamos ver o papel. As informações também estão batendo. Nossa, graças a Deus. Eu deixei a verdadeira Natasha entrar. Essa menina aqui que é a Doppelganger. Porque presta atenção no rosto da Natasha verdadeira. Ela tem um pequeno narizinho de batata. Enquanto essa garota tem um traço no meio indicando que é um nariz mais fino. Tá ligado? Então as informações físicas dessa mulher não batem com as informações físicas da verdadeira Natasha. E aí a gente pode, inclusive, perguntar pra ela sobre esse nariz aí, minha parceira. Hã? O que que tem a minha aparência? Tá tudo em ordem, meu querido. Me deixa entrar logo. Hã? Deixa entrar logo, né? Se liga no me entrar logo. Que eu vou te arrumar. Três. Três. Um. Dois. Aê! Fizemos a limpeza de novo. E pelo visto, deu tudo certo. Aquela mulher era realmente uma Doppelganger. Vamos para o próximo inquilino. Parece que o pobre coitado levou uma porrada na nareba. Ele se chama Alf Caputin. E ele aparentemente mora no terceiro andar, no quarto apartamento. E é isso mesmo. Alf Caputin. Parece que tá tudo certo com ele. Pode entrar, meu senhor. Tenha um bom dia. Fecha a porta. Já pode ligar pra polícia? Maluco do céu! A cara da mulher é só boca e dente canino. Ô moça, eu acho que a senhora tá no lugar errado. O inferno fica do outro lado da rua. Bom, nem vou perder meu tempo, né? Vou logo pressionar esse botão vermelho aqui. Vou ligar pra polícia. Pronto. Limpeza feita. Tinha que ser muito burro pra errar uma dessa. Se aproxei, meu senhor... Ô, velho narigudo. Além do fato de eu já ter visto um homem igual ao senhor passar hoje aqui na portaria, por acaso o senhor andou brigando com um pote de ketchup, foi? Olha pra essa sangreira, bicho! Alf Caputin. O senhor não é um café nem aqui nem na China. Quer saber? Só pela zoeira. Eu vou interrogar esse senhor sobre a aparência dele. Tá ensanguentado por quê, amigão? O quê? Minha aparência? Isso aqui é só ketchup, meu filho. É só isso? Aham. Ketchup é? Sim. Ô meu Deus do céu. Vamos pressionar o botão vermelho. Vamos pegar o telefone. Mais uma limpa. Cê só pode tá de brincadeira... Todo mundo decidiu brigar com ketchup hoje. Mas calma. Antes da gente chegar já ligando pra emergência de imediato, vamos verificar as informações desse cara. A identidade dele fala que ele é o Francis Moses. E ele mora no terceiro andar no segundo apartamento. De fato, o Francis Moses mora no terceiro andar no segundo apartamento. E o pior de tudo, todas as informações físicas sobre ele, tão batendo com o cara que a gente tá vendo. Até o fato dele tá usando um chapéu. Eu vou pegar a nossa checklist, eu vou confirmar tudo sobre ele, com exceção da aparência, e vou questionar ele sobre isso. Ah, sangue? Ah, não. Isso aqui não é sangue. É um novo tipo de leite. Se chama leite escarlate. Ah! Leite escarlate, amigão? Eu tava até considerando deixar o senhor entrar, se o senhor metesse um ketchup, um extrato de tomate. Mas leite escarlate? Eu nem saber, filho. Eu vou ligar pela emergência. Pô, tomara que eu acerte esse, hein? Porque o cara é igualzinho ao original. A única coisa que muda é o fato de ter sangue. Viu tudo certo? Ok. Protocolo de limpeza concluído. Então, aparentemente, ele era de fato uma anomalia? É. Esse prédio tá bem movimentado hoje, viu? Movimentado pelo inferno. É sério isso? Ô, dona anomalia. Geralmente, seres humanos só tem uma única boca. E ela não fica na bochecha. Tá fazendo cosplay de Sukuna? Não, é sério. Eu quero saber qual que é a desculpa dela pra essa boca na bochecha. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Pra mim, está tudo normal na minha aparência. Meu Deus, mano. Vai passar um ser humano normal nessa portaria, não? Ah, não. Ah, não. Eu falei ser humano normal. E aí, cara. Tava com saudade de mim. Já sabe qual que é a grande resposta para o significado da vida, do universo e de tudo mais. Traz as anomalias de volta, por favor. Dessa vez, eu vou tentar responder de forma séria o que que ele tá perguntando. Qual é o sentido da vida, do universo e de tudo à nossa volta? Eu vou responder evolução. Que inglês é evolution? Isso é incorreto. Bye. É cada estranho que me aparece? Olha só quem decidiu aparecer de novo. Se não é o Zé Nareba. Mas lembrando, rapaziada, esse aqui não é um inclino repetido. Ele apareceu na primeira vez que a gente jogou. E aí, a gente acabou morrendo porque a gente foi muito burro. E agora, ele tá aparecendo na segunda gameplay. Tomara que esse narigudo seja um narigudo normal. Vamos ver a identidade. Até agora, tudo bem. De acordo com as informações dele, tá tudo certo. Então, finalmente, tivemos uma pessoa normal passando a nossa portaria. Pode entrar, meu senhor. Tenha um bom dia. Qual vai ser a próxima aberração que vai... Aparecer. É um estranho com máscara de palhaço. E olha o papel que ele me deixou. Tá bom, eu vou pegar o papel. Você já sonhou com esse palhaço? Toda noite, por todo o mundo, centenas de pessoas encontram esse palhaço em seus sonhos. Se esse palhaço aparecer em um dos seus sonhos, não jogue nenhum jogo com ele. Eu quero muito pedir demissão. Nossa senhora! Maluco! Esse cara tá com o olho costurado. E ele nem tá no papel dos inquilinos que vão passar na portaria. De acordo com a identidade dele, ele se chama Arnold Schmidt. Mas os olhos estão bem abertos. Ô amigão, eu posso saber que tipo de pangaré tem a ideia de costurar o próprio olho? Ô, sobre meus olhos? Eu acabei de doar eles para a caridade. Ah, o senhor doou eles para a caridade. Nossa, mas que atitude bonita, hein, meu senhor? Lindão mesmo! Vá de reto, satanás! Aparentemente, temos uma pessoa normal. É aquele Francis Moses. Só que dessa vez, sem tabu zuntado de leite escarlate. Pode entrar, meu senhor. Tenha um bom dia. Que entre um ser humano normal... Que entre um ser humano normal... Não entrou um ser humano normal. Porque se você tem uma minhoca saindo da sua bochecha, você tá podre. O nome dele é Maclune Rude Boys. Mas eu vou batizar de minhoquinha. Não, é sério. Meu parceiro, onde é que você arrumou essa minhoca na fuça? Oi, eu não tô entendendo. O que há de errado com minha aparência? Essa minhoca na bochecha? Mas eu sempre tive ela aqui. Ah, mas é claro. É super normal mesmo ter uma minhoca na bochecha. Arriveder-te! E assim, a gente finalmente termina o nosso primeiro dia de trabalho. Capturando oito Doppelgangers ao todo. Nenhum vizinho foi morto. E eu não permiti que nenhum Doppelganger entrasse no prédio. Tirando uma nota de Rank S. Isso que eu chamo de um serviço bem feito. Eu quero um aumento. Vamos ver as aberrações que vão aparecer dessa vez. Ok, essa mulher é nova. Apesar dessa cara de abobada, parece ser uma pessoa normal. Vamos ver a identidade dela. Ela é a Margaret Bubbles. E ela mora no segundo andar, no terceiro apartamento. De fato, segundo andar, terceiro apartamento. Tá aqui, Margaret Bubbles. As informações sobre ela batem. E a identidade também bate. Então a gente pode liberar. Pode entrar, minha senhora. Vamos trancar a porta. Ih, olha quem chegou. A menina com o olho de duas cores. Mas dessa vez, como vocês podem ver. Tem sardas no rosto dela. Então tem grandes chances dessa garota ser a garota verdadeira. Que é a Natcha Micaelis. Mas quando a gente pega o papel do pedido pra ela entrar no prédio. Olha a informação que tem aqui embaixo. Eu não sou uma Doppelganger. Eu sou um ser humano normal com comportamento normal. Só me deixe entrar para fazer as minhas atividades normais de ser humano. Um ser humano normal nunca falaria isso. Não, 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 não. Tem coisa errada com essa menina. Ela mora no quarto apartamento do segundo andar. Tá aqui. Natcha Micaelis. Nossa senhora. Sabe qual que é o problema? Todas as informações dela estão batendo. A única coisa que não bate é o motivo porque ela quer entrar no apartamento. Quem é que se introduz falando eu não sou um Doppelganger? Ah, mas pera aí. Se a gente vem aqui no papel das pessoas que vão entrar no prédio, ela não tá na lista. Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a checklist. Vou falar que a identidade dela tá tudo ok. A aparência tá ok. Mas o pedido de entrada dela tá muito estranho. E ela também não tá na lista como a gente acabou de ver. Eu quero ver o que ela vai falar sobre essas duas questões. O que há de errado com o meu pedido de entrada no prédio? Não tem nada de errado. E o fato de eu não estar na lista de pessoas que vão passar pela portaria? Eu acho que tem um erro. Dá uma olhada nessa lista de novo. Eu sinto muito. A senhora não tá nessa lista. Rapaziada, tem alguma coisa errada nessa história. Ela não tá na lista. Esse pedido de entrada dela falando que ela é só um ser humano normal e que quer voltar pra casa pra fazer atividades de ser humano normal tá muito estranho. Quer saber? Eu vou chamar a emergência. Primeiro inquilino do dia e eu já tô todo lascado. Pronto. Limpeza feita. Olha quem voltou. O senhorzinho do nariz esmorrado. Aparentemente todas as informações dele tão batendo. Pode entrar, meu senhor. Agora, esse cara, eu tô desconfiado de um pequeno detalhe dele. Se vocês observarem bem, tem uma pequena pinta no nariz dele. Na identidade, a gente consegue ver essa pinta. Mas, se a gente for na pasta de informações sobre o inquilino, a gente não vê uma pinta no nariz dele. E se tem uma coisa que eu percebi, é que se uma pessoa tem uma pinta na cara, na descrição da pasta de informações, vai avisar isso. E no caso dele, não tem nada falando sobre ele ter uma pinta no nariz. E pra piorar a situação desse cidadão, se a gente for na lista de inquilinos que vão entrar hoje, ele não tá entre eles. Ou seja, sinto muito, meu senhor. Vou ligar pra emergência. Por causa de uma pinta no nariz. Tá ali. De novo, ela não tá na lista. Será que é mais um Dumpelganger? Não é possível. A gente acabou de tirar ela daqui. Nasha Mikaelis. Só que dessa vez, olha a descrição do pedido de entrada dela do prédio. Eu sou uma residente desse prédio. O meu apartamento é o quarto do segundo andar. Ou seja, dessa vez, ela tá falando como um ser humano normal que tá pedindo pra entrar dentro do prédio. Todas as informações dela batem. Com exceção do fato dela não tá nessa lista. Ai, eu não estou na lista de hoje porque eu tive que correr com urgência para o trabalho. Ai, será que a desculpa dela bate, rapaziada? Eu vou cometer uma loucura. Como todas as informações dela batem, eu vou deixar ela entrar. Tomara que isso não cause a minha morte depois. Ela não entregou o papel com as informações e só a identidade dela. É a Raftelin Caputini. Ou seja, ela é a esposa do velho Narigudo. Ela tá na lista de entrada de hoje. E apesar dela não ter apresentado esse papel, eu acho que tá tudo certo com ela. A gente pode deixar ela entrar. Mais uma senhora. Ela não tá na lista de entrada. Ela não trouxe identidade. Mas, olha que interessante. Na descrição das informações dela, fala que ela tem uma pinta no lado direito da bochecha. E tá bem aqui essa pinta. Lembrando que aqui pra gente tá no lado esquerdo porque ela tá invertida. Vamos perguntar pra ela por que ela não tá na lista de entrada de hoje. Qual que é a desculpa que ela vai dar? Como assim eu não estou na lista de entrada hoje? Eu acho que isso é um grande erro. É melhor você checar essa lista novamente. Ah, mano, eu não tô gostando nada disso. Mas, na moral, ela não tá na lista de entrada. Ela não deu uma boa desculpa igual a outra inquilina. Ela não trouxe identidade. Tô chamando a emergência. Se ela tivesse pelo menos trazido a identidade dela, eu até deixava ela entrar. Ó o Narigudo de novo. Mais um cara que não tá na lista de entrada de hoje. Qual é a sua desculpa, amigão? Ah, de novo, ele tá simplesmente jogando a cartada do... Deve ser um erro. Eu deveria estar na lista. Ah, quer saber? Eu tô sem paciência. Vou ligar pra emergência também. Se você não tá na lista, você não vai entrar. Esse personagem não tinha aparecido antes não, hein, rapaziada? O nome dele é Doutor W Efton. É sério que a primeira letra do nome dele é W e o sobrenome é Efton? Esse aqui eu nem deveria falar nada. Só ligar pra emergência o mais rápido possível. Eu sou um residente deste prédio. Eu estou voltando do meu trabalho como um fisicista. Se você não tá na lista das pessoas que vão entrar, o senhor não vai entrar. Ainda mais um cidadão com o sobrenome Efton. Olha como detectar pequenos detalhes é extremamente importante na minha profissão. Presta atenção no rosto dessa mulher. Aparentemente tá tudo normal com ela, mas foca no desenho do nariz da maldita. Se a gente for nas informações que a gente tem sobre ela no prédio, você consegue ver que, na verdade, o nariz dela é extremamente fino. Minha senhora, ou a senhora é uma anomalia, ou fez uma rinoplastia reversa. Vou ligar pra emergência. Eu acho que a sua boca tá meio caída, hein? Esse aí andou fazendo uma fusão com um mosquito. Energência! Então, mais um dia acabou. Você lembra aquele lance de eu ficar deixando pessoas entrarem ou não? Mesmo elas não aparecendo na lista de pessoas que entrariam no prédio naquele dia? Porque eu confiei na desculpa delas? Então! Eu deixei dois Doppelgangers entrarem e eles mataram dois vizinhos. E dois é o exato número de pessoas que eu deixei entrar, mesmo o nome não constando na lista de entrada. Ô, seu idiota! Se não tá na lista, você não deixa entrar! Meu Deus, olha pros dentão na cara dessa mulher! E olha pras orelhas de morcego dessa! Tá achando que é uma elfa, é? Ahn... Amigão! Eu acho que você esqueceu seu nariz em casa, hein? Ô, moça! Isso aí que você tem é um par de braço ou um espaguete? Mais um tapado que esqueceu o nariz em casa! Ô, amigão! Andou entrando numa briga com a caixa de maribondo, foi? Esse aí só pode tá fazendo cosplay de ciclope! Meu Deus do céu! Olha onde foram parar as mãos dessa senhora! Esse aí deve tá achando que eu sou trouxa! Já essa aí, se tem uma coisa que ela não esqueceu em casa, foram os olhos! Quer saber? Isso aqui é demais pra mim! Eu tenho trifobia e eu não sou pago o suficiente pra ficar vendo umas aberrações dessas! Então, ó, eu me demito e nunca mais vou ser um porteiro pro resto da minha vida! Tchau pra vocês!